Olá, nosso tema de hoje é espiritualidade contemporânea. Você já percebeu que a gente parece que está vivendo aí num mundo extremamente capitalista, extremamente consumista, os aspectos morais estão se perdendo, a natureza parece que está de cabeça para baixo e a gente percebe que as pessoas estão buscando respostas para tudo isso na espiritualidade. Mas será que estamos buscando o caminho correto? Será que estamos no caminho certo da espiritualidade bíblica? Para conversar um pouquinho sobre isso, a gente conversa agora com o pastor Wanderlei Dornelis. Ele é o redator-chefe associado da Casa Publicadora Brasileira e conversa um pouquinho com você sobre isso agora. Fique com a gente. Pastor, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Falar sobre esse assunto que é um assunto polêmico, não é, pastor? Como é exatamente ou como deve ser a espiritualidade de cada um de nós de acordo com a Bíblia? Bom, à luz da Bíblia nós entendemos que a religião, a nossa experiência religiosa, não é apenas nós aprendermos doutrinas ou termos conhecimento, ou termos um conjunto de regras e princípios para viver. Segundo a Bíblia, nós temos de fato uma relação com Deus, uma relação pessoal. Então, já a partir do Éden, nós percebemos essa natureza da relação de Deus com a sua criação. Deus conversa, dialoga com Adão e Eva. Deus os visita e tem uma convivência com eles. Então, este é o primeiro princípio bíblico da espiritualidade. É um relacionamento inteligente com Deus, um relacionamento amigável, em que você como criatura, como filho, se relaciona com o Criador. Poderíamos dizer que o Criador implantou isso em nós? Sim, nós já fomos criados com essa habilidade para os relacionamentos. Assim como nós temos necessidade e nós gostamos de nos relacionar, de conviver com as pessoas, também nós temos essa necessidade e o prazer de nos relacionar com Deus. Então, a relação com Deus envolve a nossa aprendizagem do que é a vontade dEle, o caminho dEle, a explicação dEle para a realidade do mundo em que vivemos. Então, esse é um primeiro ponto dessa relação. O segundo é que essa relação envolve afeto, sentimento. Quando Deus fala com o povo de Israel em Deuteronômio, diz assim, as minhas palavras estarão no coração de vocês, também na mente e depois na mão. Então, Ele fala de três coisas aí. De aprender, depois de amar, de ter no coração a palavra, e depois de viver e agir à luz da palavra de Deus, na presença de Deus. Então, nós trabalhamos, nós vivemos, estudamos, existimos com a consciência de que a gente está na presença dEle. Agora, além disso aí, a espiritualidade também tem, vamos dizer assim, aquilo que é a dimensão íntima e pessoal da sua relação com Deus. Nós temos a certeza da existência dEle e da proximidade dEle. Então, isso nos leva a ter a consciência de que nós vivemos na presença dEle. Isso é uma coisa que nós captamos pela fé. Não é algo que a gente tem, assim, captado pelos sentidos do nosso corpo. A Bíblia diz que toda a nossa relação com Deus, na condição de pecado, é mediada pela fé. Deus não fala conosco aqui, como nós estamos falando um com o outro agora, por causa do pecado. E Isaías explica isso. Capítulo 59, verso 2, diz que o pecado fez uma separação. Mas aí, a manifestação do Espírito Santo, de Jesus Cristo, da palavra de Deus através da Bíblia, rompe, então, essa separação, estabelecendo uma mediação. Nós convivemos com Deus através da palavra dEle, da presença do Espírito, mas Ele não fala conosco mais de forma pessoal, direta, sensorial, como Ele falava com Adão e Eva. Ele fala, ao longo da história, com os profetas, com as pessoas que Ele usa para transmitir, os porta-vozes dEle. Mas essa experiência sensorial com Ele não é mais uma coisa que nós podemos desfrutar na condição de pecado. Nós só podemos desfrutar dessa comunhão com Ele numa relação mediada, pela fé, pela Bíblia, pela presença do Espírito. E Deus, então, fala, através desses meios, à nossa mente. E nós entendemos a vontade dEle, sentimos a presença dEle, mas não é uma coisa como conversar com uma pessoa, como nós estamos aqui conversando nós dois agora. Então, é importante a gente ter esses conceitos a partir da Bíblia, entender que a espiritualidade bíblica, a vida espiritual, a luz da Bíblia, é inteligente, ela preserva o nosso discernimento, o nosso raciocínio, não é uma experiência que tira a nossa mente de funcionamento. E quando nós conhecemos a Deus e convivemos com Ele dessa forma, nós agimos e vivemos segundo a vontade de Deus que conhecemos a partir disso aí. Agora, pastor, a gente tem visto uma busca exatamente contrária ao que o senhor está colocando aqui para nós. A Bíblia ensina isso, que houve realmente essa separação em função do pecado, mas as pessoas hoje em dia parece que buscam essa religião sensorial, essa religião quase palpável, esse relacionamento quase palpável que envolve os sentidos com Deus. Isso não é saudável para a vida cristã? Bem, é importante ressaltar que o objetivo de Deus é restaurar completamente o contato que Ele tinha com o ser humano antes do pecado. Então, na Nova Terra, conforme a descrição do Apocalipse, nós veremos a Deus face a face. Ele vai falar conosco diretamente. Mas na condição de pecado, aí então Deus tem um outro meio. Então, conversamos e nos relacionamos com Deus pela fé. Tudo que não provém de fé é pecado, afirma a Bíblia. Bem, o que hoje se tornou moda é uma espiritualidade que tem sido caracterizada como uma espiritualidade mística. Em grande parte, a manifestação de espiritualidade contemporânea, como ocorre no mundo corporativo, nos meios de comunicação e até em muitas religiões e igrejas, é uma espiritualidade de origem oriental, em que as pessoas buscam, de forma deliberada, uma espécie de contato com Deus mediante uma abertura da mente, da percepção. E essa abertura, na verdade, às vezes pode ser um rompimento da consciência, do discernimento, do funcionamento normal do seu cérebro, de sua mente. Então, há muitas técnicas e coisas utilizadas para isso. E boa parte delas, ou grande parte, são derivadas da religião oriental do budismo e do hinduísmo. Então, essas religiões têm um aparato de técnicas para buscar a espiritualidade, a experiência com o mundo além, do mundo físico. E nessas religiões, isso só é possível quando a mente passa por um certo apagamento. A consciência se isola do mundo exterior e, então, eles acreditam que eles entram num processo de comunicação direta com o mundo espiritual. Só que, nesse processo, eles não estão conscientes, não estão inteligentes. Nós podemos dizer que isso é um tipo de auto-hipnose. Bem, então, como hoje as pessoas estão num mundo muito secularizado, no Ocidente, em toda a América, na Europa, e as religiões tradicionais estão perdendo sua força, então as pessoas estão se sentindo sozinhas, abandonadas, num mundo secularizado, elas estão inclinadas, né? Estão abertas, né? Estão abertas, estão propensas, vulneráveis a uma espiritualidade que está se tornando moda, mas que não é necessariamente espiritualidade bíblica. E isso tem atingido muitos cultos cristãos, protestantes, evangélicos, né? E a gente precisa estar atento a isso. Como é que Deus se relaciona conosco? Então, como é que a igreja pode promover a espiritualidade verdadeira? Então, o uso da música, do apelo sensorial, muitas vezes pode contribuir, né? Para diminuir a percepção, o discernimento das pessoas, e então pode cair para uma experiência espiritual que não é bíblica. Exato. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos experimentar uma transformação da nossa mente, e aí nós podemos experimentar e podemos conhecer a vontade de Deus, que é agradável, que é boa e que é prazerosa para nós. Então, tudo começa pela mente, a mente no perfeito discernimento, no perfeito juízo, né? Para compreender o que Deus está revelando, pela sua palavra, pelos pregadores, pelo louvor, né? E aí, então, nós podemos conhecer e nos relacionar com Deus de forma inteligente. Poderíamos dizer, então, que qualquer tipo de ritual, seja ele religioso ou não, que elimine de nós a razão, não é bíblico. É, quando nós falamos de razão, nós podemos levar as pessoas a pensar que a religião seja uma experiência racional, né? De fato, é uma experiência inteligente, mas não necessariamente apenas racional. Porque nossos sentimentos são preservados, estão dinâmicos, estão ativos na experiência religiosa. Mas os sentimentos são governados pelo discernimento, pela racionalidade, pela inteligência. Então, o culto a Deus é um culto inteligente. Deus preserva a nossa inteligência enquanto Ele se comunica conosco. Então, se os rituais, se as coisas que nós promovemos no culto levam as pessoas a pensarem menos, né? A usar menos a sua mente, seu discernimento, então essas técnicas podem não estar de acordo com aquilo que é a vida espiritual, a luz da Bíblia. Ok, pastor. Ok. Podem não estar de acordo com o plano de Deus, né? Para o nosso relacionamento, um relacionamento saudável com Ele, como Ele deseja, né? Deus criou a nossa mente e Ele respeita a nossa mente enquanto Ele se relaciona conosco. Exato. Pastor, muito obrigada mais uma vez pelas boas explicações a respeito deste tema. Esse também é um tema bastante polêmico, mas a Bíblia tem muitas informações sobre isso, não é? Certamente. Eu acho que nela nós encontramos as respostas. Deus nos deixa em trevas. Exato. Encontramos todas as respostas para esse assunto. Nós vamos encerrando aqui essa edição do ASNTV. Eu quero deixar para você uma dica de leitura. O nosso entrevistado de hoje, o pastor Vanderlei Dornelis, escreveu o livro Cristãos em Busca do Êstase. Ele aborda exatamente essa temática que nós tentamos aqui apresentar um pedacinho para você. O nosso tempo é curto, mas no livro você vai encontrar muitas informações a respeito disso, tá? Ele está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira. Está aparecendo aí para você na tela. E além disso, como dissemos agora há pouco, a Bíblia. A Bíblia tem as respostas para você com relação a esse assunto. Estude a Bíblia, ok? Um grande abraço. Até a próxima. A Bíblia, ok?